Populares do bairro Iguaçu, próximo à praça da rua Guajajaras Pede para que a gente possa tentar entender um pouco mais Por que essa árvore que dava uma sombra para essa praça foi cortada e eliminada Então convidamos você que é biólogo Para vir nos ajudar a entender por que uma árvore sã como essa Foi podada, cortada, eliminada Sendo que a gente sabe muito bem desde o princípio A petição da queda dessa árvore que trazia sombra para os moradores Hoje só resta sol e o porquê que essa árvore foi cortada A rua Pérola parou novamente Mas no Iguaçu não para os pedidos de favoritismo Através do vereador e seu secretário Vieram aqui as pessoas para poder derrubar essa árvore Simplesmente porque está prejudicando aquela casa Fizeram aquilo ali em um dia Oi Jeane, tudo bem? Você que reside nesse mesmo lugar Sua casa está logo ali atrás Você acha que realmente surtiu algum efeito o corte dessa árvore? Bom, Jander, eu acho que foi um absurdo o que foi feito Porque uma árvore dessa, quanto tempo que ela leva para crescer Para estar do jeito que ela está Pode estar provado que ela não estava, como diz Doente? Doente Para poder ter sido cortada Isso foi um absurdo o que fizeram Perante os bancos, como diz, fica toda a sombra Cadê a sombra dos bancos agora? Eu tenho um idoso que fica aqui o dia inteiro sentado para ficar esperecendo Nem pode ficar aqui mais porque não tem condição com sol Além do calor absurdo que aumentou muito mais aqui Sem essas duas árvores que eles cortaram Sem necessidade alguma que eu não vi até agora o porquê Então, nós vamos procurar um biólogo para poder comprovar Se realmente surtiu o efeito cortar essa árvore E se essa árvore não vai continuar lançando raízes Para prejudicar aonde está prejudicando Na verdade, é ali que está prejudicando E então aqui está a árvore cortada por cima Mas não mataram a árvore Ou seja, as raízes vão continuar nascendo com certeza E sendo lançadas Jander, eu te agradeço por você estar participando dessa reportagem Eu acho que desde o princípio nós filmamos tudo Participamos aqui Eu vi tudo o que aconteceu a respeito do corte dessa árvore Tentamos impedir, não conseguimos E hoje está aí o calor insuportável na sua casa E agora na praça também Sem a sombra para o idoso que você cuida Há quanto tempo nesse lugar Muito obrigado, tá? Valeu Eles estiveram aqui junto com a pessoa que analisa a árvore Mas não fez nenhum aparelhamento junto com o equipamento Para poder provar que essa árvore está prejudicando alguma coisa Mas ela já está marcada Mas ela já está marcada Com o tempo datado Para poder cair Vamos à matéria Vamos à matéria Enquanto isso no Iguaçu Enquanto políticos puxam só para um lado Ajudando pessoas que não estão precisando Precisamos aqui de um acesso Pessoas que Olha só que dificuldade que é Acesso que tem os moradores desse trecho Crianças, idosos Para poder chegar em suas casas Independente do dia ou da hora Com chuva ou sem chuva Eles têm que passar por aqui Como se diz Um abre o espaço para o outro passar Tá vendo? Enquanto isso tem gente cortando árvore A pedido de moradores e empresários Da parte de baixo Enquanto precisa de um acesso aqui A senhora concorda? Tem que ter um acesso melhor aqui? E já tem quanto tempo já que a senhora acha que isso aqui está acontecendo Que eles não estão fazendo nada aqui? Já tem muitos anos já? Como é que é o nome da senhora? Rosária Eu posso colocar a senhora nessa denúncia? Pode Rosária Aqui é Tupiço qual o número aqui? Mais ou menos aproximado? 146 146? Já tem uma demanda para fazer um acesso para vocês aqui Há quanto tempo? Mais ou menos? 6 anos? Tem empresário na parte de baixo Ganhando asfalto na porta da calçada E cortando a árvore a favor deles A senhora acha certo isso? Tem que fazer Acho que direito é igual Os direitos são iguais E tá aí Vereador Já que você está cortando a árvore a favor de alguém Faz esse acesso para nós aqui É gente Falar com vocês Não pode ter favoritismo aí Para poder ajudar um não Tem que ajudar em todos E Patinga tem que melhorar Nossa Aliás Essa praça é um lazer de idosos Que passa momentos aí Junto com seus amigos Para poder desaparecer Claro Jander Paulo na matéria Aqui com a Rádio Gaveta E você não pode deixar isso passar em branco